E aí galera, tudo bem com vocês? Clashers, bora fazer um daily push? Seguinte, antes de a gente fazer um daily push, eu vou estar fazendo uma mudança aqui. Eu vou mudar o meu nome dentro do jogo. Meu nome hoje aqui, o nickname dentro do jogo é McOn, né? Eu vou mudar para o mesmo nome do canal, McClash. Até porque, galera, quando alguém jogar contra mim aqui dentro do jogo, eu vou colocar McClashYT e a pessoa vai saber que é um youtuber. Ela ganhando, ela perdendo, ela empatando, seja lá como for. Aí talvez o cara tenha a curiosidade de procurar, acaba encontrando o canal, assiste algum vídeo, gosta, quem sabe a gente não ganha outro inscrito aí, ou telespectador, ou qualquer coisa que seja. Então eu vou mudar. Vou colocar aqui, McClashYT. Beleza. Tem que reinserir aqui o nome. É isso aí, galera. O nome é alterado. Ah, ele pede para confirmar. Por que esse YT está saindo? É o corretor, galera. Meu corretor ainda está em inglês. Beleza. Nome alterado. Novo nickname. Seguinte, vamos jogar com esse logbaitzinho da maldade aqui, mas eu acho que eu vou colocar a torre inferno no lugar, viu? Eu estou pegando bastante golem, lava hound. Quer ver? Só porque eu fiz essa alteração, vou acabar pegando... Vou acabar pegando porcos reais ou o golem delixir. Que aí a torre bombas é boa. Quer ver? Quer ver só? O mesmo corredor. Vocês conhecem o Clash, né? Ele trola a gente. É especialista em trollagem, né? Então é isso aí. Ficou 3.0. Logbaitzão. Tem um rapaz, acho que o Bruno... Bruno, é isso? Queria ver logbait no canal. Ontem, num vídeo de ontem, ele falou que eu coloco logbait. Então está aqui, Bruno. Logbait. Vou começar incomodando aqui. Se for Xbox, eu estou na roça. Um minerão. Deixa eu baixar um pouquinho. Está muito alto. Será que ele tem tronco? Provável, né? Ah, é. Balão cycle, galera. Ciclo de balão. Nossa, galera. Eu não vi que a mosqueteira tenha ficado viva. Eu não vi a mosqueteira viva. Eu ainda tomei dois pipocos dela. Esse fight aqui é um pouco ruim para mim. Ao menos nesse início. Depois que dobra o elixir, aí as coisas melhoram um pouco, tá? Não é a grande coisa, mas melhora um pouco, sim. Acho que ele tem torribombas também. E tenta fazer ele errar o barrilzinho. Vamos ver se ele erra. Vou pôr aqui, ó. Vamos ver se ele erra o barrilzinho de bárbaros. Nossa, ele nem jogou. Como tinha mosqueteira passando, ele preferiu deixar, né? Infelizmente, encostou. Dá uma porrada lá naquela mosqueteira. Vamos ver se ele erra. É difícil, hein, galera? De passar aquilo lá. A defesa dele é bem consistente, né? Neste deck. Desgoblin com o darzo bateu um pouquinho. Errei a torre, galera. Já era. Já era. Errei o posicionamento da torre. Beleza. Isso aí. Bom jogo. Eu errei, coloquei um quadradinho para a direita ali e acabou o jogo. Bom, eu nem acho que eu ia conseguir vencer se continuasse nessa entoada. Ele ia acabar ganhando lá no tiebreaker, né? Se eu ficasse defendendo ali. Se eu não errasse a torre e ficasse acertando o mineiro, ele ia acabar levando no tiebreaker. Bom, se bem que eu estava dando dano com a bola de fogo, né? Mas tudo bem, acontece. Eu vou ciclar o meu tronco. O Valkyriona dá uma rodante. Chamar atenção aqui com os esqueletos. Vou colocar na lei na oposta, já que o lançador está ali, né? Nossa, ele tem lançador e Valkyrie. Deve ser cemitério, né? Nossa. Lançador, Valkyrie e Mago de Gelo. Agora eu estou bem encrencado, hein, galera? Esse cemitério deve ser Freezy também. Ah, vai passar o Cavaleiro, que pena. Jogou a Valkyrie bem atrasada ali. Nossa, o deck dele é Splash inteirinho, galera. Inteirinho. Eu achei que ele tinha tornado, mas eu confesso, eu achei que ele não fosse gastar o tornado. Não, 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 não. Ele errou, ele errou o Goblin Fundard. O Freezy dele errou. Vou proteger a torre. Ah, deu certo. Eu achei que o Dragão Infernal estivesse colado na torre. Beleza. Eu nem me recordo mais quanto que está dando a bola de fogo de dano. Nem me recordo mais, sinceramente. Deixa eu dar uma olhada, porque eu não lembro, galera. Eu não sabia se levava ali ou não. Se bem que era só eu jogar o tronco depois, né? 250 agora. O tronco é 105. Então, 355 eu consegui levar. Beleza. Deu bom, quando esse deck de cemitério deu bom, hein? Torre Inferno pegou bastante valor nessa partida. Especialmente quando eu coloquei ela lá na frente e consegui distrair o Dragão Infernal. Ela levou o Dragão Infernal, Valkyria, Lançador. Tudo de uma vez só, galera. Olha o estrago que ela fez. Eu vou colocar só para ciclar o meu deck, tá? Nem precisava, né? Porque o Ablin com o Dard já ia fazer a boa. Vamos tirar o escudo e ciclar o deck. Esses servinhos podem ser um problemão se eu tivesse a princesa aqui no lugar da bola de fogo, talvez. Se bem que a bola de fogo, se o Dark Prince estivesse sem o escudo, Eu podia ter acertado o Gigante, Dark e... Gigante, Dark e... E servinhos, né? Ia pegar um valor legal. Vai dar o Zap no Barril, óbvio. Espero que ele não tenha elixir para o Gigante no final. Beleza, deu para levar ali. Aga serve colocou na torre, galera. Isso mesmo? Não lascou, perdemos a torre. Já era. Já era. A partida era nossa, mano. Assim, a match não é ruim. Não é ruim para o nosso deck. Nossa, tem Flash. Então, como eu estava dizendo, a match não é ruim, viu, galera? Que pena. Que pena. Não é uma match meio que ruim para nós. Espero que chegue antes dele... Ah, beleza. Gastou a flecha. Olha que pena, galera. 13 segundos. Eu não falei para vocês que a match era até boa. Olha o sufoco que a gente está dando nele. Beleza, é isso aí. Bom jogo. Vamos puxar mais uma, né? Não vai terminar com duas derrotas. Duas derrotas? Ah, não, né? Pelo menos vamos equiparar as coisas aqui. Duas derrotas, duas vitórias. Barril lá no cantinho. Mais um com flechas. Espero que sejam só as flechas, né? Aqui já está com cara de... Ou golem ou golem delixir, né? Não é nenhum dos dois. É gigante de novo. Caramba. Aqui eu ia preferir a princesa para bater nos morcegos, né, galera? Goblin com dars é dando one shot, né? Beleza, mas foi o suficiente para levar. Nossa, estou sem nada, galera. Vamos tancar esses goblins aqui. Duas win conditions gigante corredor. Achei que ele poria as flechas. Cicló meu deck. Beleza, agora ele está com as flechas, né? Ele vai por essas flechas do meu goblin com dars. Ou poison, né? Ou poison. Só não pega na torre inferno, dragão. Beleza. 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 E vai jogar as flechas no barril. Achei que ele fosse jogar no barril de esqueleto as flechas. Ele ficou esperando. Eu devia ter esperado um pouquinho mais, então. Eu vou colocar já o goblin com dardos, porque eu pretendo ciclar, tá, galera? Vou colocar aqui bem longe do dragão. Ó, que eu falei que eu pretendia ciclar o goblin com dardos. Tá. Acontece o seguinte. Ele gastou e ele não podia gastar, né? Que é a melhor carta que ele tem contra o meu barril. Bom jogo, bem. Bom jogo feito. Bom, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Vamos dar uma olhada nas matches Se eu não tivesse perdido Capaz de eu ter entrado na campeão Eu perdi duas partidas Ah, eu perdi aqui primeiro Contra o balão, verdade Balão, depois ganhei de um cemitério Perdi para um Giant Double Prince E depois um gigante Corredor Certinho Então é isso aí galerinha, eu vou ficar por aqui Logbaitzinho 3.0 Com a Torre Inferno no lugar Se vocês estiverem pegando muito tanque No lugar da Torre Bombas Se estiver pegando mais Corredor Golem Delixir Ou Porcos Reais Coloca a Torre Bombas mesmo Que vai ser melhor Essa versão de Bola de Fogo é interessante Porque a Bola de Fogo Ela dá cabo de cartas importantes Como Dragões Esqueletos Hordas de Servo Hordas de Servo Cartas Chaves, né galera Ela dá conta de muita coisa 3 Mosqueteiras, por exemplo Ajuda bastante Nessas Nessas matchups Aí A Bola de Fogo É isso aí Quem gostou deixa o like Compartilha, comenta Se inscreve Quem não for inscrito O próximo vídeo a gente se vê Amanhã Amanhã não Ainda hoje galera Era 6h30 da tarde Eu coloco outro vídeo Pra vocês Belezinha Vou bolar aqui um vídeo ainda Não sei se joga Logbait, Jacks, Bowl Ou algum outro deck novo Aqui no canal Belezinha 6h30 Então a gente se vê Ok Vou colocar um vídeo E deixar pra estrear A gente se encontra Às 6h30 da tarde Fiquem bem Se cuidem E estejam todos com Deus Tchau Tchau